Do sepulcro Jesus, o mestre sepultado Mas a morte não o pude mais reter Quem não tinha em si nenhum pecado Veio pelo pecado morrer Quando as discípulas chegaram Com aromas para ungirem o Senhor Mas o acharam Pois da morte fora vencedor Viram anjos que lhes informaram Que entre os mortos Cristo não estava mais Cheias de alegria retornaram Contemplando maravilhas tais Aos apóstolos apresentou-se Eles disse, seja em voz a minha paz A tristeza em glória transformou-se Pela sua aparição veraz Em Jerusalém permaneceram Revestidos foram do poder de Deus As virtudes eles receberam Veio o dom bendito desde os céus Glória! Irmãos, avante com nosso Rei O Santo Libertador Permaneçamos na sua lei Sigamos sempre ao Senhor Jesus nos conduzirá aos céus Sigamos sempre ao Senhor O Senhor Habitaremos com nosso Deus No reino de esplendor O Evangelho nos conduziu A Cristo o Redentor Que nossas almas do mal remiu Sirvamos sempre ao Senhor Jesus nos conduzirá aos céus Sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus No reino de esplendor Devemos sempre obedecer Aos seus preceitos de amor E seus conselhos em nós reter Amemos sempre ao Senhor Jesus nos conduzirá aos céus Jesus nos conduzirá aos céus Sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus No reino de esplendor Glória! O Senhor seja louvado Pois mandou-nos sua luz Entoemos, ó remidos E nos ao Senhor Jesus Exaltado, aclamado Seja Cristo o Redentor Deleitemos a vitória Por seus sanguejos terremendor O Senhor seja louvado Pelos resgatados seus Pelos resgatados seus Que desejam ansiosos Ver a glória do bom Deus Exaltado, aclamado Exaltado, aclamado Seja Cristo o Redentor Deleitemos a vitória Por seus sanguejos terremendor O Senhor seja louvado O Senhor seja louvado Pois nos deu o seu penhor Seu Espírito eterno Divinal Consolador Exaltado, aclamado Exaltado, aclamado Seja Cristo o Redentor Deleitemos a vitória Por seus sanguejos terremendor Quando te sentires abatido Cristo te estende a sua mão Ele é o Santo e Verdadeiro Amigo Ele é a tua porção Clama ao Mestre Cristo Jesus Dele o poder sentirás Ele disse Eis que estou convosco Cristo é quem te conduz Deus Quando estiveres perturbado Busca de Cristo Paz e vigor Não te deixarás desanimado O teu fiel Salvador Clama ao Mestre Cristo Jesus Clama ao Mestre Cristo Jesus Dele o poder sentirás Ele disse Eis que estou convosco Cristo é quem te conduz Vindo Vindo sobre ti Ardente prova Bate a porta Do Criador Que por Cristo As forças te renova E te fará vencedor Clama ao Mestre Cristo Jesus Clama ao Mestre Cristo Jesus Clama ao Mestre Cristo Jesus Vadim Minha alma engrandece ao Meu Salvador Que para Mim atentou Meu espírito sente o grande amor de Deus que me perdoou. Rede me dá por seu grande favor, minha alma louva a Deus. Com seu sangue precioso, o Redentor pagou os pecados meus. Sorte entre os remidos me concedeu, Jesus, o meu Salvador. Deu-me a liberdade para servir a Deus com sincero amor. Cristo converteu o meu coração com o seu eterno poder. E as trevas do mal também te cibam. Agora eu posso ver. Pela luz da palavra sinto, Senhor, que com amor me conduz. Forças receberei, virtude saber e fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus. Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar nos céus. Glória! Amo ao Senhor, pois ouvi-me quando clamei. Ele inclinou seus ouvidos quando orei. Tive tristeza, tive aflição. Mas Deus mandou-me consolação. É piedos e sublime, o justo Deus. Ele tem misericórdia dos santos seus. Deus, Deus, volta minha alma a descansar. Bençãos preciosas, Deus vai te dar. Meus pés livraste da queda, ó meu Senhor. E preservaste do pranto teu servidor. Que posso darte por esse bem. Que tão somente de ti provém. elevarei meus louvores a ti, ó Deus. Diante de todo teu povo, nos átrios teus. Teu santo nome invocarei. Com minha vida te servirei. Glória a Deus! Aleluia! A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. O Fim de Tudo O Fim está bem perto, bem perto, bem perto Fazer então conserto com quem vos quer salvar O Fim de Contritos, depressa sem tardar A Cristo piedoso, que a glória vos quer dar Arrependei-vos e aceitai a Cristo Cordeiro A Ele as culpas confessai e o mundo rejeitai Não desprezeis a sorte, pois grande é essa sorte Te livrará da morte e do eterno ardor Da ira vindoura, vos livra o Redentor Perfeito refúgio, é Cristo o Salvador Ó, vim deixar-vos entregar Jesus vos convida E quer a Deus vos adotar Também herança dar É grande seu afeto Divino afeto É o seu amor perfeito Podente a salvar Ó, vim de depressa As bênçãos desfrutar Com glória eterna Irês no céu reinar É Jesus a ponte de riqueza Nosso escudo Nossa fortaleza É a nossa luz Nosso percursor É o caminho Bom pastor É Jesus a rocha preciosa A verdade eterna e gloriosa Dele tem que ser Dele temos fé Dele temos fé Para o seguir E reinarmos no porvir É Jesus a nossa eterna sorte Sua obra aboliu a morte Derramou na cruz Sangue expiado Resgatou Nosso Senhor É Jesus o rei vitorioso O sublime e santo e poderoso É o autor da fé E consumador É de tudo Senhor Vem ó Senhor Ajudar-me Nas minhas tribulações Eu confiante espero Tuas libertações Venha ajudar-me sempre Ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem ó Senhor Vem ó Senhor Ajudar-me Neste meu peregrinar Nas provações E lutas Podes me abrigar Venha ajudar-me sempre Vem ó Senhor Ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem ó Senhor Vem ó Senhor Vem ó Senhor Ajudar-me Para poder batalhar Reveste-me possa ser vencedor. Vigiai, irmãos, em todo tempo Como ensina o Senhor E orando acharei sustento Sentireis maior vigor Ó, vigiai em todo tempo Para que o coração Sinta vigor Também alento E de Deus a santa unção Vigiai, pois não sabeis a hora Em que o Senhor virá Ele diz também a nós agora Que em breve voltará Ó, vigiai em todo tempo Para que o coração Sinta vigor Também alento E de Deus a santa unção Vigiai em todo tempo Todo o tempo, para que o coração Sinta vigor, também alento É de Deus a santa unção